Bem-vindos à mais recente atualização do canal de notícias do Vasco. Se ainda não se inscreveu, não perca tempo e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos aos destaques. Hoje, trazemos informações importantes sobre o nosso volante Jair, que passou por julgamento nesta segunda-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Infelizmente, Jair foi penalizado com uma suspensão de quatro jogos devido à sua expulsão no confronto contra o Bahia. Válido pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogador já cumpriu pena automática na rodada seguinte, contra o Fluminense. No entanto, terá que ficar fora dos próximos três compromissos do Vasco, enfrentando São Paulo, Fortaleza e Flamengo. Em desacordo com a decisão, o clube irá recorrer à penalização. Estamos ansiosos rapidamente, solicitando um efeito suspensivo para que Jair esteja disponível já no próximo sábado, quando enfrentarmos o São Paulo em São Januário. A expulsão de Jair ocorreu após receber o cartão vermelho direto por acertar o rosto de Luciano Juba, meia da Bahia, com uma cotovelada nos minutos finais da partida. A decisão foi tomada após revisão do VAR. O volante foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê uma suspensão de quatro a doze partidas para jogadores que pratiquem agressão física durante uma partida. Jair, nesse caso, recebeu a pena mínima. Fiquem ligados para mais atualizações, e claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe sobre o Vasco da gama. Juntos, somos mais fortes. Além disso, queremos destacar o comprometimento do Vasco na defesa dos interesses de seus jogadores e buscar justiça nesse processo. Acreditamos na integridade de Jair e continuaremos lutando para garantir que ele possa contribuir em campo o mais breve possível. Pedimos o apoio incondicional da nossa torcida nesse momento desafiador. Compartilhem essa notícia, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para que todos estejam por dentro das últimas atualizações sobre essa situação. Estaremos atentos a qualquer desenvolvimento e informaremos vocês assim que teremos mais novidades sobre o recurso do Vasco e a possível participação de Jair nos próximos jogos. Acompanhe-nos para continuar a apoiar o Cruz Maltino em todas as situações. Juntos somos mais fortes, e com o apoio de vocês, superaremos mais esse desafio. Vasco, sempre contigo!